Temos 11 desafiantes para 10 desafios E aquele que ficar até o final vai ganhar uma barra de ouro no valor de 500 mil reais Eu falei 500 mil reais! Agora eu quero saber o que você faria, Jackson, com esse prêmio de 500 mil reais em barra de ouro Comprar uma casa, um carro e talvez trocar de namorado 10 horas antes Estamos aqui na casa da Dona Nícia, que saiu daqui A turma toda aqui para ir para o acampamento Acampamento, acampamento E temos o Balmy E aí a galera veio de moto mesmo, hein? E a galera estava toda reunida ali na Palhoça No ponto de encontro, no horário marcado Que foi uma coisa mais linda Ninguém chegou atrasado, tirando eu Pegamos caminho aqui pela BR-101 E seguimos em direção a Paulo Lopes Onde paramos numa deliciosa padaria Para nos alimentar e seguir para o local de acampamento Está chovendo pra caramba Paradinha agora com o café Então vamos tomar um cafezinho Daqui a pouco seguir para o sítio da Dona Fátima Vamos ver como o pessoal vai se sair naquele morro que é o sabão Vai tocar até a casinha Bota na segundinha ou primeira aí, vamos Que loucura, o que aconteceu? Diz aí pra nós Caiu o pneu? De quem? Cara, eu quase chorei agora Porque eu pensei, eu perdi o estepe no caminho Mas tá Olha o estepe novinho Pô, novinho o estepe Imagina, cara, se eu perco Não Olha, ele está bem carregadinho, né? Olha ali É porque ele é amarrado por dentro Tu vai conseguir resolver isso? É simples? É bem tranquilo, é bem simples Se eu não conseguir resolver, eu coloco dentro do carro Quem que vai segurar o pneu? Eu boto em cima, amarro Já que o Vander está com o dia ganho Vamos organizar o nosso acampamento Montar a nossa barraca Nos alimentar Porque temos muitas coisas pra fazer ainda Estamos apenas começando E quem será que vai vencer o prêmio de 500 mil reais em barra de ouro? Acapamentozinho na chuva Turminha tentando se esconder da chuva Mas vamos pro que interessa Que ali vai rolar um churrasco Com a barriga cheinha de comida Agora vamos ver quem vai ser o vencedor do prêmio de 500 mil reais em ouro Vai começar os 10 desafios do super acampamento dos ervilhas mutantes E temos aqui os desafiantes Adriana Cacau Rodrigo Neuzeli Vander Rodrigo Gerardo Rosa Juscelene Jackson Anderson Temos 11 desafiantes para 10 desafios E aquele que ficar até o final Vai ganhar uma barra de ouro no valor de 500 mil reais Eu falei 500 mil reais E é o seguinte Cada prova que a gente fizer Vai ser eliminada uma pessoa A primeira eliminada já foi a Edna Por que não chegou a tempo? O primeiro desafio vai ser O último que pegar uma pedra De mais ou menos 10 centímetros e colocar aqui Tá eliminado Vamos gente, vai procurar pedra 10 centímetros Pode ser telha Telha não é pedra 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 10 centímetros Opa, verdade, eu peguei a menor Opa, opa Temos 1, 2, 3 Opa 4, 5 Isso aqui é concreto Não é pedra Não é pedra Não é pedra Não é pedra É concreto Não é pedra Ah, eu não vou achar pedra Não sei onde é que tem Já perdi, já perdi Não sei se é bem Assumir Temos 1 pedra 2 pedras 3 pedras Isso aqui, gente? 4 pedras 5 pedras 6 pedras 7 pedras 8 pedras 8 pedras 8 pedras Eu não perdi Não é pedra Não, não é pedra Não, não é pedra Não, não é pedra Opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa Ah, epa A pedra É verdade, ele chegou Como a gente colocou 11 pessoas, duas pessoas serão eliminadas. Vem aqui Ju e aqui o Anderson. E agora a Ju, que se esforçou, a gente vai parabenizar ela. Porque a corrida que ela deu lá para trazer uma pedra tamanho e uma brita. Ele trouxe uma pedra, até que trouxe uma pedra grande, mas chegaram por último, os dois últimos, e estão eliminados e vão passar agora por aqui no corredor, no corredor da vergonha. É isso aí, gente. É um momento muito triste. Vocês podem perceber que eu estou muito triste dessas pessoas terem sido eliminadas. Mas o show continua e a gente tem que continuar com a brincadeira. E agora que o bicho pega. O próximo desafio. O desafio agora é muito simples. Vocês vão escolher uma pessoa para ser eliminada. E a que tiver mais votos será eliminada do acampamento com o tesouro. Vocês sabiam que esse tesouro aqui foi escondido pelos jesuítas no século XVIII e está aqui para vocês. Serão 500 mil reais em ouro. Vem aqui, escreve o nome só para você, dobra e volta para a sua fila. E assim por em diante. Você vai escolher alguém para ser eliminado, tá? Isso, agora eu vou... Eu só lembrei o nome de Rodrigo agora. Isso agora ferrou. Repete o nome aí para ele. Repete o nome aí para ele. Eu quero ver o Rodrigo. É que decidi qual, cara. Eu botei o sobrenome também aqui. Antes de vocês entregar o nome aqui para mim, eu gostaria de saber como é que vocês estão se sentindo com esse desafio. Péssimo. Péssimo. Eu acho que alguém pode começar a me odiar. Alguém vai te odiar. Criar uma invalidade aqui já. No meu caso também pode ter términos. Pode ter términos. E pode ser que... Não, é competição. É competição, meu bem. É competição aqui. Namoro, namoro. O negócio vai morrer. Eu só espero que não leve para o lado pessoal e daí não apareça o meu corpo uma curada. Não, não apareça o meu corpo uma besteira. Agora eu quero saber o que você faria, Jackson, com esse prêmio de 500 mil reais em barra de ouro. Em barra de ouro, eu ia fazer uma corrente. Uma carreira. Hip hop. Hip hop é corrente. Rosa, o que você faria com 500 mil reais? Ai, eu morei em Cancun. Olha. Adriana, 500 mil reais para ti, eu sei que não é muito. Hoje em dia, 500 mil reais não dá para fazer muita coisa. Estou aqui pensando. Talvez a moto que eu quero e depois vou investir. É isso aí. Vamos para a revelação? Jackson. Um voto para o Jackson. Quem é o Jackson? Quem é o Jackson? Eu estou na frente. Estou na frente. Jackson. Jackson. Mais um voto para o Jackson. Fica segurando o Jackson. O que é do Jackson mesmo? É momento tenso. Acho que é porque o Jackson foi o primeiro eles gravaram o nome dele. Vander. Jackson. Jackson. Rodrigo. Careca. Careca? Voto para o Rodrigo Careca. Aqui que é o decifro. Rodrigo Careca. Eu acho que é Rodrigo Careca. Ou Barba. Barba. Eu acho que é Barba. Adriana. É Rodrigo Barba. Esse está em branco, não votaram. Rodrigo Barba. Vander. Eu acho que é Vander. Eu também. Eu acho que é Vander. Dois para o Vander. Rodrigo Barbudo. Eita! Um passo à frente para o Rodrigo Barba. Rodrigo Barba. E um passo à frente para o Jackson da Ju. E agora, para a questão de desempate, nós vamos ter que fazer um desafio. Pegue os dois facão que a gente tem lá. Em questão de desempate, nós vamos fazer pedra, papel, tesoura. A pedra quebra a tesoura. A tesoura rasga o papel. E o papel embrulha a pedra. Menor de três. Ok? Um de costas para o outro. Pedra, papel, tesoura. Rodrigo, um ponto. Rodrigo, um ponto. Pedra, papel, tesoura. Rodrigo ganhou. E temos um vencedor. E você vai ter que me engolir aqui. E uma vaia para o Jackson. Agora, nós vamos brincar de esconde-esconde. Como é que vai funcionar? Eu vou achar os dois primeiros. Os dois primeiros que eu encontrar serão eliminados. Vocês podem se esconder em qualquer lugar. Um, dois, três. Se escondam! Vá fora! Vá para! Vá para! Corre! Ai, que sensação horrível! Eles têm uma copa aqui, o futebol. A maioria corre lá pra cima, sabe? A maioria vai lá pra cima. A Adri não vai muito longe. Ai, ele vai me achar. Ai! E aí, como é que tá se sentindo? Uma criança. Não, nem que abraça. Eu vou ter essa criança. Obrigada. Obrigada. Eu vou, né? Eu vou não chamar isso. Fui eliminada, mas a mãe tem que me esconder. Acho que aqui eu não acho, né? De repente, como dois primeiros, não. É. Medo, eu não quero ser eliminada nessa etapa. A gente tá com um pouco de medo. Porque eu acho que o esconderijo não foi tão bom. Ele foi descoberto pelo cameraman. Vai ser pelo Diogo também. E ele tá com um sistema de drones. Estão descobrindo tudo pelo ar. Agora eu preciso encontrar duas pessoas pra mim eliminar deste acampamento e não receber o prêmio de 500 mil reais em barra de ouro. Vamos nessa. Eu tô vendo movimentos aqui, hein? Olha aí, ó. O Diogo não faz isso. Não tem ninguém. Não tem ninguém ali. Mãe viu pra onde eles foram? Não. Não vai contar? Não, né? Escondendo a cidade, não entende? A cidade nem que é pra esconder. Encontrei a rosa! Encontrei a rosa! Olha ali! É mesmo? Você tá eliminada. Depois vai pro corredor da vergonha. Encontramos a rosa. Falta uma pessoa a encontrar. É muito triste, é muito triste. Eu tô muito triste. Pô, mas que esconderijo ruim, né? Será se o pessoal vai se aventurar dentro do mato? Será se os mosquitos estão pegando eles? É muitas coisas que estão passando pela minha cabeça. Será se eles não estão aqui embaixo? Pô, mas eles foram embora mesmo. Falta apenas um pra me encontrar e eliminar desse acampamento. Podemos ver que alguém caminhou por aqui. Tem pegadas. Eu acho que eu tô chegando perto de alguém. Vamos prosseguir. O que é aquilo? O que é aquilo, gente? Tá quente. Pessoal, olha quem tá chegando. Não adianta se esconder. Eu vou achar vocês. Pessoal, eu tô escutando barulho. Onde é que eles foram parar? Estão de sacanagem comigo. E pegadas? Temos pegadas aqui. Espetei meu pé. Eu vou sair. Tô saindo. Tô saindo daqui porque eu espetei ele e meu pé. Eles levaram a sério esse negócio de se esconder. Eu acho que eu vi alguém, hein? E aí, vi se alguém por aí? Um casal! Qual de vocês quer ser eliminado? Diz pra mim. O Rodrigo? O Rodrigo tá eliminado. Vem aqui passar pelo corredor da vergonha. E temos aqui o Rodrigo e a Cacau. E temos aqui mais um eliminado. E acabou agora o esconde-esconde. Agora até eles voltar... Vai dar noite. O pessoal levou muito a sério esse negócio de se esconder. Tem gente que tá lá em São Bonifácio agora. O desafio agora é o seguinte. Aquele que acender primeiro uma fogueira, o grupo vai vencer. Pode? Pode pegar isqueiro, pode pegar álcool, pode pegar o que vocês tiverem. Começou! Tá, é. Posso pegar o maçarico? Não, menos o maçarico. Pega o bombril. Calma, 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 calma. Mas tem que fazer a primeira hora. Fighting, baby! E temos, eu acho que temos uma equipe vencedora. Não para, gente. Não desanime! Vai, não pode desistir, não desistam. Eu acredito. Não desanime! Vai, não pode desistir, não desistam. Eu acredito. Olha que tá apagando aqui, hein? Pegou, pegou, pegou. Vai, ele vem, velho! Pegou, pegou, pegou. A equipe aqui é vencedora! Vem! Agora apaga esse fogo aí, gente. Olha aí, jogou. Que revolta. Aqui nós temos a equipe que perdeu. E aqui nós temos a equipe vencedora do Rodrigo Barba, que quase te giraram já na segunda participação. E ele também aí. E eles têm que escolher um daqueles para ser eliminado e dar o motivo. Por estratégia de jogo, o oponente mais forte vai ser eliminado, o Wander. O Wander, então tu tá dizendo que elas são mais fracotes? Por estratégia de jogo. É por estratégia de jogo. Uma valha pro Wander! E agora o bicho pega. Temos agora apenas cinco desafiantes. E vocês podemos dizer que já são vencedores. O desafio agora é o seguinte. Vocês vão ter que trazer pra mim. Quando eu falar já, tá? Então se preparem. O primeiro que trazer uma orquídea... Orquídea não. É orquídea que nem... Qual é o negócio aqui lá? Hortência, gente. O jogo é muito burro. O primeiro que trazer pra mim uma hortência marrom. O último que trazer vai ser eliminado. Calma, calma, gente. Calma. Se preparem aí, gente. Já! Corre! Corre, gente! Meu Deus, vai cair! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Gente, é a impressão minha ou temos uma eliminada vindo? Temos uma eliminada! Vamos fazer o Corredor da Vergonha? Vocês já estão cansados? E joguem flores! Já estão cansados? Temos quatro desafiantes e o jogo agora vai ser bolinha de gude. Quero ver se vocês vão saber jogar. Aqui vai estar o triângulo. Cada um de vocês vai botar uma bolinha dentro do triângulo? Dentro do triângulo? Isso, cada um bota. Agora vai ter uma linha aqui, ó. Opa! Para escolher quem vai jogar primeiro, a pessoa vai ter que estar o mais perto da risca. Vai ser o primeiro a poder jogar. Quem tirar os quatro bolinhas do triângulo, vence a partida e escolhe um eliminado. Tem que estar mais perto da risca. Isso é bem ruim, hein? É, não sei não, hein? É quem joga mais longe. Olha ele! Temos Rodrigo primeiro, a Indianara, Cacau terceira, Adri última. Ela subiu? Ah, tá, daí depois continua? Claro. Olha, de novo? É, talvez se tu botar perto do triângulo, também é bom. Se eu posso ir perto? Não, a bolinha. A bolinha, né? Ah, vem, segue, velhinha, entendi. Isso. Jogar depois, né? Ah, é. Vai, Rodrigo. Palmes. Olha, palmes. Tem regra, claro. Não pode, né? Vai, vai. Vai com palma ou sem palma? Não, vai sem palma, vai. Olha, a Adriana sabe. Porra! Segunda Indianara? É assim, ó, que joga. Vai lá pro outro lado. O Rodrigo, ó, pelo menos tá mais perto. Agora, o Rodrigo, perder faz menino, ó. Ai, você tá óbvio. Ó, como vai, não? Você tá eliminado. Não tem nada. Pode, pode, pode tirar, pode tirar. Porque se não é mais uma bolinha pra tirar, vocês são ruins pra caramba, vai demorar muito. Meu Deus do céu. Ah, então eu peço. Ah, tem que sair do triângulo. Isso, tirou, tirou, tirou. É meu cunhado, né, gente? Tem que roubar. Eu perdi o jogo, então? Tu perdeu, tu perdeu. Vem de errar aqui, né? Aí errou. Olha! Que perigo. Limp. Limp. Sério, limps. Limp. Limp. Sujinho. Nada suja. Lembrando que se tu acertar ele, tu pega as duas bolinhas dele. Acerta ele. Eu sei que tu já deve fazer isso. Porém, se tu acertar aqui, essa bolinha do triângulo ele ganha. Tu queres pegar as duas bolinhas do Rodrigo? Não. Ou deixar ele com as duas bolinhas? Vou pegar as duas bolinhas. Então vai. Ah, acertou! Agora, tu tá com as duas bolinhas dele. Não tem isso aí, gente. É bom que as nossas regras aqui... Ó, se tu tirar, ela ganha. Sabe por que eu não treino em casa? Não sei jogar isso. Acertou, enganou! Meu Deus! Ai, Jesus! E você vai escolher o eliminado. Isso não vai tão legal. Temos aqui a Adri. Tadinha, que nem jogou direito. É, nem jogou direito. O Rodrigo. O Barba. Que está pra ser eliminado desde a primeira passagem. Tem que tirar ele. E a Indianara, que pega nas duas bolas do Rodrigo. Quem você quer eliminar? Pode ser o Rodrigo. Agora é o seguinte. O Rodrigo foi eliminado. Ele vai pegar essa peteca e esconder... Não vai esconder longe, não. Vai se esconder por aqui. Tá? Mas pra isso vocês vão entrar lá no rancho. E o Rodrigo vai esconder a peteca. E vocês tem que encontrar essa peteca. E aí, não pode olhar. E aí, tá no lugar seguro? Tá no lugar seguro, eu acho. Se elas não espiaram, então não tá seguro. Pode deixar. Tem frio e quente? Só pra... Quer falar frio e quente? Mandei. Tá frio, tá frio. Tá frio. Tá bom. Frio, 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 frio. Tá frio. Tá frio, frio. Tá esquentando. Tá quente. Tá esquentando. Vai, Rodrigo. O que você sabe de onde está? Agora eu vou. Tá pegando fogo. Vai, Cris. Vai lá perto. Pegando fogo. Acê! Errei! Temos uma vencedora. E agora é o seguinte. Essa prova, vocês estão em três pessoas. E não vão eliminar ninguém. Tá. Porque vocês são três mulheres vitoriosas. É. E ao invés de vocês eliminar alguém, a Adriana vai escolher alguém pra entrar novamente. Tá. A Cacau vai escolher alguém pra entrar novamente. E a Indianara vai escolher alguém pra entrar novamente na brincadeira. Primeiramente, eu quero saber por que você escolheu a Rosa pra entrar no jogo novamente. Por que não escolheu eu? Olha, gente, eu não quero confusar e falar. Eu não quero me esclarecer. Porque foi a primeira pessoa que eu vi que eu formei amizade hoje, conheci hoje. Ah, tu gostou dela. Sim. Cacau, por que você escolheu o Rodrigo pra voltar para o jogo? Porque senão depois ele ia brigar comigo. Então vamos para a prova da honestidade. A prova da honestidade é o seguinte. E aí, como é que tá sentindo não sendo escolhido pra ter namorada? Sentindo solteiro, já. O quê? O quê? A prova da honestidade é o seguinte. A gente vai querer saber quem é inscrito do canal Ervilhas Mutantes. Tem que ser honesto, porque depois eu vou ver e vocês vão ter que fazer um pix de 10 reais se for mentira. Cacau, tu é inscrita do canal? Sim. Olha que eu vou depois conferir, vai ter que dar 10 reais. É inscrita do canal? Foi número 1. Uhul. É inscrita do canal? Sim. Se inscreveu mesmo? Sim, me inscreveu. Olha. É inscrita do canal? Eu não sei. Ai, 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 ai. Indianara, é inscrita do canal? Sim, comenta sempre. É inscrita do canal? É no YouTube. É no YouTube? Eu não sei. E tu tens mais certeza de não ser ou de ser? De não ser. Então, lamento dizer, Adri, você está sendo eliminada por não ser inscrita do canal Ervilhas Mutantes. Fica a dica, se inscreva no canal, caso você venha participar de um próximo acampamento, você pode ser eliminado se não for inscrito no canal. Mas por que é só o YouTube? Eu não acesso o YouTube, quase. Então. É? Gente, esse vídeo vai para o YouTube? É. Agora os cinco participantes vão escolher uma pessoa para ficar imune. Quem que vocês querem que fique imune desse próximo desafio? A Cacau vai ser imune. A Cacau é imune. As duplas de vocês duas, que já se escolheram. Vocês dois, que não se escolheram, mas é o que sobrou. Cada dupla vai ter uma peteca. Não precisa jogar que nem peteca um para o outro. Vocês vão ficar um de frente para o outro. Jogou a peteca, segurou, um passo para trás. Jogou a peteca, segurou, um passo para trás. Jogou a peteca, segurou, um passo para trás. Quem perdeu, sai a dupla. Fire! Não precisa jogar que nem peteca. Pode só... Não precisa. Ai, Rodrigo. E temos um eliminado. Ele mal entrou e foi eliminado e levou junto com ele a que entrou. Vamos voltar para os três participantes. Não, não expliquei. Falei três vezes. Tu tá bem, querida. Tá vindo do quê? Como é que você se sente sendo eliminada duas vezes? Uma vergonha. Você tem em jogo agora 500 mil reais em barra de ouro. Sim. E qual é a sua maior ameaça entre as duas aqui? A mocinha que é novinha. A mocinha que é novinha. A mocinha que é novinha. Indianara, você tá em jogo 500 mil reais em barra de ouro. Qual é a maior ameaça aqui, tirando o Rodrigo? É a rosa. Tecão, é 500 mil reais. Sem dúvida, essa rosa. A rosa? E agora, a brincadeira para finalizar o jogo. Vocês vão ter que fazer a corrida com a colher e a bolinha de gude. Ah, com a bolinha de gude, é pior. É. A gente deixa cair e volta para cá? Volta, volta para o início. Boa, Rodrigo. A gente tá criando regras na hora. Deixou cair no chão, volta para o início. Quer se compor? Calma aí, vamos esperar. A Indianara se compor. A bola é o início. Valendo. Ai, 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 que essa prova tá aqui, tá. Olha a rosa, hein? Por isso que queriam te tirar a rosa. Olha, olha, olha. E temos a vencedora. Ele vai terminar a brincadeira, graças a Deus. Em primeiro lugar, uma barra de ouro de 500 mil reais para cacau. Uma salva de palmas. Em segundo lugar, uma colher de prata valendo 200 mil reais para a rosa. Uma salva de palmas. E em terceiro lugar, uma colher de bronze para a Indianara. Uma salva de palmas. E quem não gostou da brincadeira, bate palmas. E acabou. Agora vamos voltar para o acampamento. Se você quiser participar do próximo acampamento, fique ligado. Deixe no comentário aí. Beijo do Diogo. Dá, Cris. Agora com 500 mil reais, quais são os seus planos para o futuro? Comprar uma casa, um carro e talvez sua casa de namorado. Você queria colher de prata. Você vai comprar a casa e o carro. E aqui ninguém se cansa, não. Depois dessa gincana, fizemos uma baita de uma partida de vôleibol. E modéstia à parte, a gente deu um show. Logo em seguida, chegou a visita lá de São Paulo. Vieram com sua motoca Veistron. Primeiro deram um passeio em Urubici. E apareceram aqui no camping da dona Fátima também para curtir. Então vamos dormir porque amanhã é um novo dia. Amanhecendo um dia, nós contemplamos este belo nascer do sol, tomamos um café e fomos nos preparar para a trilha e banho de caixoeira. Vai lá, Escovaldente, que a gente vai fazer a trilha, tá amor? Já leva a roupa para trocar? Deixa eu fazer o xixi e pinete. Mas aí tu vai voltar? Vou. Vamos fazer a trilha? Vamos. Daqui 10, 15 minutos a gente está indo. Beleza. Eu estou pronto. Pronto para a trilha? Pronto. Leva uma aguinha. Se tiver tênis é melhor, senão vai de chinelo mesmo. Vocês já vão de Blumenau, não tem medo dessas coisas, né? Sim, vai descalço. Pessoalzinho aqui não vai para a trilha, né? Então prepare o nosso almoço. Bom dia, pessoal. Bom dia. Daqui 10, 15 minutos a gente está indo fazer a trilha. Aí quem tiver sede no caminho, leve uma garrafinha d'água. Mas tem no caminho também para beber. Onde está a gatinha para cá? Eu não fiz. Depois que todo mundo já se arrumou, ou terminando de se arrumar, pegaram suas garrafinhas d'água, acordaram, tomaram café, colocaram seus shorts para ser picado pelos mosquitos e arranhados pelas plantas, nós vamos iniciar a trilha até a cachoeira dos ervilhas mutantes. Tchau, pessoal. Quem se arrumou, se arrumou. Quem não se arrumou, não se arruma mais. Agora a gente tem algumas palavrinhas antes de iniciar a trilha. Então vamos ficar atentos. Onde vai colocar a mão e onde vai colocar o pé? Pode ter cobra, pode ter aranha. A gente está no habitat dele. Outra coisa, vai ter uma subidinha íngreme. Não está com a saúde em dia? Volte. Quem quer desistir? Alguém quer desistir? Bora. Desistir já mais para trás, só para pegar impulso então. Vamos lá, João! Vamos lá! A gente vai entrar aqui agora e vai começar a descer. É a parte chatinha da trilha, que a gente sai da trilha. Pode escorregar, pode pisar na cobra, pode pegar aranha na mão. Bom, Cybele, vira de costa e apoia nessa raiz aí embaixo de ti, olha. Sim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Banho de Cachoeira 2023, que é a nova alma! E depois de fazer uma baita de uma trilha, aquele banho de cachoeira maravilhoso, agora a gente vai comer pra caramba aqui uma macarronada caprichada que a dona Fátima e a dona Rosa fizeram aqui para nós. E aí, Fátima, tá feliz aí com esse pessoal aí? Muito feliz, muito feliz! Te incomodaram muito? Não, maravilhoso! Pode voltar a hora que quiser. Pode voltar a hora que quiser. Gente, essa foi a nossa aventura do segundo acampamento com os inscritos do canal. E se você gostou e ficou com vontade de participar, se inscreva no canal, curta e compartilhe. E melhor, se torne membro! Tchau! Tchau! Tchau!